Música Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundo, no www.tvmund.com.br Se você tem uma dúvida, uma crítica, uma sugestão de pauta, mande um e-mail para a gente www.mund.animal.tvmund.com.br Hoje o assunto é direito dos animais, é um assunto muito interessante Ao meu lado, a professora e doutora Célia Regina Nilander, advogada da área criminal, pós-graduada em direito ambiental e mestre e atualmente doutoranda em direito penal pela PUC aqui de São Paulo Olá doutora Célia, tudo bem? Tudo bom, Max? Prazer estar aqui Prazer é nosso, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui e estar presente nos estúdios da TV Mundo Doutora Célia, é verdade que a maioria dos criminosos, eles começaram suas práticas em animais? Sim, nós temos alguns estudos que foram realizados pelo FBI Esses estudos, eles fazem parte de uma ciência chamada criminologia E através desses estudos foram comprovados que a maioria dos assassinos em série E dos psicopatas, eles começaram a praticar, começaram a vida criminosa na infância, matando animais Então, tanto é que os Estados Unidos e Inglaterra, eles punem esses crimes de uma maneira diferenciada Não apenas pra punir a matança com animais, mas sim pra prevenir, né, pra uma prevenção futuramente Porque essas crianças que começam a vida criminosa matando animais Possivelmente pode ser um assassino em série, um psicopata, matando seres humanos quando adultos Então esses indivíduos já trazem uma predisposição a essa maldade? É, esse estudo, ele chegou a essa conclusão 80% dos assassinos em série e os psicopatas Cometeram algum tipo de crime cruel contra animal na infância A criminologia, ela se refere a esse tipo de estudo? Sim, a criminologia, ela é uma ciência empírica Ou seja, ela é baseada no conhecimento, ela é baseada na observação E ela trata tudo aquilo que envolve o crime Bem como a vítima, o ato que originou o crime A personalidade do criminoso Uma possível ressocialização, as medidas de ressocialização Então assim, ela é interdisciplinar Porque ela envolve psicólogos, psiquiatras, advogados Enfim, muitas áreas profissionais E ela aborda justamente tudo que envolve o crime E quais foram as outras constatações desse estudo? Embora só essa, eu acho que já é de suma importância 80% é muita coisa É muita coisa É praticamente todos Exatamente, todos que cometem esses maus tratos Esses crimes cruéis contra animais na infância As constatações foram exatamente essas Que uma criança que comete um crime cruel com um animal Ele é um sugestivo de uma psicopatologia futuramente Então eles consideraram isso muito grave Até por isso que eles têm programas de prevenção Eles tratam de uma maneira diferenciada Quem comete esse tipo de crime com animais na infância Doutora Célia, aqui no Brasil a gente só dá importância Só vê essa importância em relação ao ato humanitário O ato de violência contra o animal Então quer dizer que lá fora já tem uma outra preocupação Além da questão da crueldade contra o animal Tem essa questão da prevenção do indivíduo Exatamente, justamente por causa desses estudos Porque eles comprovaram que pode se tornar um assassino em série Ou um psicopata Então aí eles já tentam prevenir Não só para punir o crime em relação aos animais Mas também para prevenir um futuro criminoso na sociedade Entendi É uma visão diferente Doutora Célia, como é a nossa legislação Como é a legislação brasileira em relação a esses maus tratos Em relação aos animais Atualmente, Marcos, nós temos aí a Constituição Federal Que o artigo traz no seu artigo 225 A proteção do meio ambiente como um todo Não apenas só em relação a crimes contra animais E traz aí os direitos e deveres que temos que ter com o meio ambiente Para proteger e preservá-lo para presentes e futuras gerações E especificamente no seu inciso 7º desse artigo Trata da proibição a todo e qualquer tipo de crueldade contra os animais Em se tratando em relação a tutela penal ambiental Ou seja, dos crimes ambientais Temos a lei 9.605 de 98 Que no artigo 32 tipifica o crime de abuso e maus tratos contra os animais Perfeito E qual que é a pena para quem maltrata? Um cachorro, um gato ou um animal? Então, infelizmente, temos penas muito brandas ainda O artigo 32, ela nos traz uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa Então, atualmente, ainda está em vigor essa lei E diante da gravidade do crime, é uma pena ainda muito branda Você conhece alguém no território brasileiro Que de alguma forma está atrás das grades Por conta de ter maltratado um animal hoje? Não, não, não temos Até porque as penas até 2 anos Elas recaem sobre Como apenas crimes de menor potencial ofensivo E elas recaem no Juizado Especial Criminal Então, todas as penas até 2 anos Aplica-se à legislação A lei 9.099 de 95 Que trata do Juizado Especial Que são o que? São aqueles crimes que de menor potencial ofensivo Infelizmente, ainda, os maus tratos Ainda, de acordo com a pena Como é muito brando, então ainda recaem Sobre os Juizados Especiais Então, quer dizer, não corre o risco de ninguém E preso nesse momento por conta disso? Não, infelizmente ainda não Porque aí a pessoa, ela vai cumprir de uma outra maneira Prestação de serviços à comunidade Pagamento de cestas básicas Transação penal O que é uma transação penal? É justamente uma proposta do judiciário Com alguma condição Para aquela pessoa cumprir Cumprido, depois o processo ele é extinto Perfeito Doutora Célia, quando o animal vem a falecer Num momento de maus tratos Agrava a pena desse indivíduo? Sim, o artigo 32 No seu parágrafo segundo Ele diz que se ocorrer a morte do animal Nesses maus tratos A pena pode ser aumentada De um sexto a um terço Perfeito E a prática com experiências em animais Por exemplo, a experimentação dos animais Ela está sendo considerada nessa lei? Ou seja, pesquisa com animais? Sim O parágrafo primeiro do artigo 32 Diz que incorre nessas mesmas penas Quem pratica experiências dolorosas Ou cruéis com animais Ainda que para fins didáticos Ou científicos Se não houver uma alternativa Então aí também é punido Incorre no artigo 32 também Da lei de crimes ambientais Ou seja, não tem nenhum atenuante O fato de você estar estudando Um medicamento, um produto Você maltratar animais Não, não tem nenhuma atenuante Incorre nas mesmas penas Do artigo 32 Como abusos e maus tratos Inclusive na semana retrasada O mercado comum europeu Suspendeu Suspenderam todos os produtos Cosméticos Que eram testados em animais Você vê A possibilidade de isso chegar no nosso país A curto prazo? Com certeza Nós já temos aí um projeto novo Para mudança Na verdade é o projeto novo Do novo código penal É o anteprojeto Do novo código penal E a lei dos crimes ambientais A ideia dos juristas É justamente Integrar Juntar esses crimes ambientais Com o novo código penal E aí temos penas maiores Então está havendo uma conscientização Das pessoas nesse aspecto Temos projetos de lei Não um como temos outros E que estão em trâmite Então penso que Existe aí uma possibilidade Positiva nesse sentido Existe uma questão positiva Eu creio que aqui também vai chegar Perfeito Aliás eu gostaria de deixar uma pergunta Já para o segundo bloco Se existe propostas novas nessa área Nós vamos ao nosso intervalo comercial E depois nós vamos começar o segundo bloco Falando sobre essas propostas novas Quais são as possibilidades Que nós verificamos aí no futuro Se existe luz no fim do túnel Se as pessoas que maltratam os animais Elas vão ter uma punição Na altura desses crimes Que essas pessoas cometem Nós vamos ao nosso intervalo comercial E voltamos já já E aí E aí E aí E aí E aí